Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos envolvendo brinquedos assombrados, é claro, em sua maioria bonecas, né? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês, já vou pedindo para não se esquecerem de deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o like E não se esqueça daquela fuçadinha na lojasombrada.com.br, nossa loja virtual, ok? Tem caixa assombrada do mês de maio disponível com o tema zumbi, não deixe de adquirir a sua, ok? A caixa está muito legal, um dos itens que vai nessa caixa é este zumbi aqui como apoiador de xícara de café, de leite, enfim, você pode pôr o seu copo, a sua xícara aqui E apoiar a colherzinha de mexer aqui nas mãos desse zumbi, ó, ó que legal, você deixa o zumbi em cima da sua mesa, da sua mesa de trabalho E também vai receber uma colherzinha de café com o cabo de imitando um osso, aí ó, para você também deixar aqui na mão do seu zumbi Certo? Esses são dois dos itens da caixa, tem também camiseta, vocês também vão receber camiseta zumbi, brilha no escuro, tá? Brilha no escuro, enfim, tá muito legal, não deixe de adquirir a sua caixa assombrada do mês de maio também Tá bom? Então vamos para os relatos de hoje, de brinquedos assombrados, bonecas assombradas E o primeiro é este A boneca de... já falei para você não se esquecer de deixar o like, já falei, né? Não se esqueça do like A boneca de pano e o coelho de pelúcia, é um moço que nos conta Olá Ana, me chamo fulano, tenho 17 anos Quando eu tinha 9 ou 10 anos, eu ganhei uma boneca de pano da minha avó por parte de mãe Eu nunca gostei da minha avó, não é da boneca não, eu nunca gostei da minha avó Porque ela raramente se lembrava que eu existia Ela nunca me dava carinho, essas coisas de avó, sabe? Nunca E um aviso importante aqui Eu sou um garoto trans, e naquela época eu não me descobri e nem sabia o que era isso Ok Bom, ganhei aquela boneca e confesso que eu não gostei dela Eu nunca gostei de bonecas, pois o meu pai sempre me assustava, dizendo o seguinte A boneca vai aparecer do seu lado Mesmo sabendo que eu tinha medo, ele fazia isso Pois é Enfim, eu aceitei mesmo não gostando A minha avó perguntou se eu gostei É claro que eu menti, dizendo que sim, né? Por educação, a gente fala Ai, gostado, amei, amei Né? À noite, eu e meus pais fomos pra casa E quando chegamos lá, minha mãe colocou a boneca no sofá Naquela época eu costumava dormir na casa da minha avó paterna Que ficava no mesmo quintal da minha casa Então tomei um banho e fui dormir lá No outro dia, mais ou menos uma da tarde Sentei na poltrona ao lado do braço do sofá onde minha mãe havia deixado a boneca E tive aquela sensação de estar sendo observado O tempo passava e eu sempre olhando pra boneca Só pra verificar se ela se moveu ou algo do tipo Continuei mexendo no celular Mas a sensação de estar sendo observado era muito desconfortável Peguei a boneca e a coloquei no quarto dos meus pais Eu não tinha um quarto ainda E estou até hoje esperando o meu quarto Bom, eu a coloquei numa cadeira E voltei pra sala Me senti mais confortável E continuei mexendo no celular Eu acho que no mesmo dia Eu falei pra minha mãe Que eu não me sentia bem com a presença daquela boneca Eu me sentia desconfortável Eu não lembro o que ela disse, né? Mas um dia eu estava sentado no sofá da minha casa Na sala, mexendo no celular, no escuro E a boneca estava na prateleira da TV Aí eu comecei a me sentir observado E muito tenso Eu saí correndo da sala até o quarto dos meus pais Enquanto eu corria, eu senti algo correndo atrás de mim E me desesperei ainda mais Eu comecei a evitar aquela boneca Um dia minha tia veio em casa E a minha mãe ofereceu a boneca a ela Dizendo que eu nem brincava mais Minha tia aceitou E levou pra minha prima Eu me senti muito aliviado, Ana Depois de alguns dias De noite Eu ouvi a minha mãe dizendo ao meu pai Que a minha prima Aquela que ganhou a boneca Havia jogado uma tal boneca no lixo Pois sentia Pois tinha também uma sensação ruim Que vinha dela Confesso que me assustei E fiquei me perguntando Se poderia ser aquela mesma boneca de pano Que a minha mãe lhe deu Aquela boneca nunca fez nada Como outras bonecas nos relatos Tipo mudar de lugar Se mexer, etc Ela só causava uma sensação de algo presente De estar sendo observado Muito antes de eu ganhar aquela boneca Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos Eu sempre passava um carro Vendendo vários brinquedos de pelúcia De 70, 80 centímetros Eu perturbei a minha mãe Pra comprar um E ela comprou Só pra eu parar de perturbar Era um coelho rosa Ah tá, então peraí Isso daqui é um outro caso Que aconteceu Muito antes da boneca Ele tinha uns 5 ou 6 anos de idade Ok Então era um coelho rosa Com olhos castanhos Muito claros E um vestido rosa claro Nos primeiros dias Eu amava aquela pelúcia Mas depois de alguns dias Eu me sentia desconfortável Perto daquele coelho também Eu via que os olhos dele Me seguiam Enquanto eu andava Ou me movia Eu juro A sensação era que os olhos me seguiam Eu sentia um medo enorme Com aquele bicho Um dia o meu primo Veio em casa E fomos pro quarto Onde estava o tal do coelho Minha mãe o colocava No meio da cama Pra enfeitar Perguntei ao meu primo Se ele via Os olhos do coelho Me acompanhando Enquanto eu andava Ele disse que não Que estava normal Eu tinha tanto medo Daquele coelho Mas Eu tinha tanto medo Daquele coelho Que quando eu ia dormir No quarto dos meus pais Eu o colocava na sala Por medo dele se mexer Ou tentar algo contra mim Ele tinha uma expressão raivosa Mesmo sorrindo É difícil de explicar Eu me lembro Que naquele dia Quando a minha mãe Estava colocando as roupas No varal Eu estava indo ajudá-la E vi A silhueta De um garotinho Todo preto Assim de boné Correndo Na minha frente Em direção ao banheiro Eu tomei um susto Quase caí pra trás Eu era uma criança Muito curiosa E fui ver Se tinha alguém No banheiro Morrendo de medo Mas fui E adivinha Ana Não tinha ninguém lá Perguntei pra minha mãe Se ela tinha visto Um garoto Todo de preto Com um boné Correndo E ela disse Que não Viu Depois de muito tempo Quando eu tinha Quase oito anos A minha mãe Jogou aquele coelho Pros cachorros Que tínhamos No nosso quintal E os cachorros Acabaram com ele E foi isso Ana Um beijo pra você Muito obrigada Então no caso Esses dois brinquedos Pra ele Foi Foi a sensação Que aquilo causava Eu já tive isso Também com brinquedos Já até comentei Com vocês Uma vez eu ganhei Um cachorrinho De pelúcia Também De uma tia De uma tia avó Acho que eu posso dizer E eu também Não me sentia bem Com aquele brinquedo Eu era criança Criança gosta de brinquedo Eu gostava De vários brinquedos Eu queria Vários brinquedos Eu tinha brinquedos E era só brinquedo Mas aquele Eu não sabia explicar Era o que É o que ele fala Eu tinha essa sensação Ruim com ele Eu não gostava De deixar ele na cama É como se Junto com aquilo Tivesse uma energia Que não é legal Tivesse uma presença É um negócio Que deixava A gente Me deixava desconfortável Tanto que Quando cheguei em casa Eu deixava enfiado No guarda roupa Lá no fundo Eu não queria Eu pegava ele Não sei Até cheguei a comentar Com a minha mãe Aí minha mãe falava Deve ser a linguinha dele Que fica pra fora Ele ficava com uma linguinha assim Mas eu não sei Aí anos depois Muitos anos depois Já adulta Conversando com essa tia avó Eu comentei desse brinquedo A gente estava num assunto assim E ela disse que A filha dela Ganhou esse ursinho Já de uma outra pessoa E também não gostava dele E aí ela falou Bom Na inocência Claro Se ela não gostou Ela não brinca Então vamos dar pra uma criança E deu Agora eu fico pensando Será que não foi alguma maledite Que deu esse presente pra ela E por isso ela também Não se sentia bem com aquilo E acabou passando E eu Devo ter doado também Pra algum lugar Pra alguém Que não sei Enfim Mas o que eu estou falando aqui É que eu entendo Essa sensação dele O brinquedo Não é que ele mudava de lugar Ele não atacava Ele não fazia nada Mas ele trazia com ele Uma sensação ruim Algo desconfortável Que eu não sentia Em outros brinquedos E eu acho que é isso Que ele quer dizer aqui Ele sentiu isso Com o coelho Cor de rosa E depois com aquela boneca Agora O que é isso Se alguém colocou Intencionalmente Propositalmente Alguma coisa no brinquedo Alguma coisa ruim Ou foi algo Uma energia ruim Impregnada ali De forma não proposital Ou alguma coisa Que se Prendeu ao objeto Sabe-se lá por que Eu não sei Mas eu entendo Essa sensação Eu entendo Alguém aí já Passou por isso Conta pra gente Próximo relato A boneca de presente É uma moça Que nos conta Oi Ana Me chamo fulana E no meu aniversário De sete anos A minha prima Me convenceu A pedir pro meu pai Uma boneca Stephanie Aquelas de um metro De altura Pois tinha uma No modelo princesa E ela queria muito Que nós duas Brincássemos juntas Eu não queria muito Porém Por ter medo Da minha prima Pois ela era mais velha E meio agressiva Eu acabei por pedir Olha só A outra manipulando Porque ela queria Fazendo a outra pedir E a outra com medo Ai meu Deus Bom Meu pai na época Já tava se envolvendo Com uma maledite lá Com a maledite dele E essa maledite mexia E mexe até hoje Com magia negra Bom Continuando Meu pai estava trabalhando Na manhã Do meu aniversário E pediu pra maledite dele Comprar a boneca Pra mim Passou o modelo E deu o dinheiro Porém Pra ela não É... Por ela não gostar De mim Por ela não gostar Nem de mim Nem da minha mãe Ela acabou colocando Um presentinho a mais Na boneca Coisa que eu fui descobrir Anos depois Enfim Meteu uma magia lá Enfim Na tarde do meu aniversário Meu pai Feliz e inocente Me presenteou Com a boneca E eu adorei Na hora Né? Mal sabia eu O que estava por vir Tempos depois Eu andava pra cima E pra baixo Com a boneca Tudo começou Quando fomos A casa da minha tia A casa era um sobrado Enorme Com sala Copa e cozinha A escada Ficava em um canto Da sala Eu havia passado a tarde Brincando com aquela boneca Porém os meus primos E eu Fomos chamados Pra tomar um lanche Da tarde Na cozinha Deixei a boneca Sentada na cama Depois do lanche Decidi subir Pro banheiro Quando dei de cara Com a boneca Sentada na porta Do banheiro Aí eu desci Correndo Assustada E fui pra cozinha Com medo Afinal Fui a última Descer E não vi Ou ouvi Ninguém subindo Bom Contei o ocorrido Para as minhas tias Mas como sempre Elas acharam Que poderia ser Qualquer outra coisa Afinal Pra adultos Crianças Têm mentes Férteis E qualquer coisa Impressionam Então é tudo Imaginação Quando se trata De criança Quando eu Finalmente Me acalmei Decidi voltar Para a sala Já os meus primos E o meu irmão Ficaram na copa Quando cheguei Na sala Lá estava A monstrinha Agora sentada No sofá Olhando pra mim Com aquele sorriso De Mona Lisa Dali pra frente Passei a ficar Sempre desconfiada Dela Ao mesmo tempo Que na minha cabeça Passava Que poderia ter sido Uma coincidência Afinal Os meus primos Estavam pela casa Também Podem ter mexido Na boneca Bom Dias se passaram E na época Eu tinha uma caixa De brinquedos Que antes Foram uma caixa De televisão Aquelas de tubo TV de tubo Sabe Então a caixa Era bem grande Lá eu colocava Todos os brinquedos Por cima Da boneca Assim eu não Corria riscos Porém a cabeça Dela ficava Pra fora Um dia Enquanto a minha mãe Cochilava Na sala E meu irmão Estava na casa De um de seus amigos Eu brincava No quarto Da minha mãe Onde ficava A caixa de brinquedos E então Lá estávamos Eu E a boneca Frente a frente Ela presa Por uma leva De brinquedos Por cima E com as barbies Nas mãos Eu olhei No fundo Dos olhos azuis Desenhados Que ela possuía E eu Com toda a coragem De uma criança De sete anos Disse Eu sei Que você está viva Eu não esperava Resposta Claro Mas não é Que a maldita Virou a cabeça Eu mais do que depressa Corri Gritando mais alto Que eu podia Para minha mãe Acordar Ana Depois disso Eu enrolei A boneca E a prendi No quarto Dos fundos E lá Ela passou Sete anos Trancada Eu sempre Ouvia ruídos Vindos daquele quarto E todas as vezes Que eu ousava Entrar No quarto A cabeça da boneca Estava para um lado Diferente Eu chegava A trancar A porta do quarto Por fora Para nunca Correr o risco Mas eu sentia Sempre aquela energia Ruim Emanando Daquele quarto Aos 14 anos Finalmente decidi Que eu ia dar Aquela coisa Embora Eu ia dar Para a igreja Pois eu acreditava Que talvez Eles pudessem Se livrar Do que aquela Boneca tinha Porém Minha mãe Deu para as filhas De uma amiga As meninas Amaram No fundo Eu temia Por elas Porém Me sentia Aliviada Por tirar Aquele peso Da minha vida Enfim Eu nunca mais Ouvi falar Da boneca E nem Das meninas Porém Como dito Antes Depois de um tempo Eu descobri Que a maledite Do meu pai Havia feito Um trabalho Na boneca Para me pôr Louca Hoje eu tenho 22 anos E sou médium Desenvolvida Trabalhei alguns anos Em um centro De umbanda Onde me foi Revelado isso E muitas outras Coisas vindas Da maledite Porém Essas histórias Ficarão Para uma próxima vez Um beijo Para você Obrigada Mais uma Dessas bonecas Mas nesse caso Então A maledite Madrasta Dela Colocou Um feitiço Na boneca Fazendo feitiço Para criança Isso E daí Vai se dar mal Vai se dar mal Próximo relato A miniatura Da Jessie Me assombrou É uma moça Que nos conta Olá Olá Anny Assombrados Tenho 19 anos E me chamo Fulana Muitos Podem Duvidar De mim E achar Que isso Foi mentira E invenção Da minha cabeça Mas não tem Por que Uma mulher De 19 anos Inventar Uma história Dessas O acontecido Nesse relato Foi recente Foi na noite Do dia 11 Para o dia 12 De janeiro Agora De 2023 Só para acrescentar Aqui Eu não tenho conseguido Ter boas noites De sono Há tempos Eu sempre acordava Cansada E acordava demais Durante a noite Eu tinha muita insônia Problemas para pegar No sono Mas agora sim Vamos ao relato Eu estava dormindo E acordei Para ir ao banheiro Quando voltei Para o meu quarto Eu não sei porquê Mas eu olhei Para a miniatura Da bonequinha Da Jessie Do Toy Story Que eu tenho Numa prateleira Em cima da minha cama Eu nunca olho Para lá Mas essa noite Eu tive um impulso De olhar E foi a pior coisa Que eu fiz Na hora que eu Virei a cabeça E olhei diretamente Para os olhos Da bonequinha Ana Ela estava me encarando Com olhos vivos Como se fossem Olhos de pessoas Mesmo De pessoa Não tinha mais Aqueles olhos Desenhados No plástico De uma boneca Ou os olhos Que ela me encarou Eram profundos E humanos Quando eu vi Essa cena Eu até pensei Em deixar para lá Tentar voltar a dormir Deitei na minha cama Comecei a rezar Mas eu não tirava Aquilo da minha cabeça Logo comecei a pensar Que ela poderia Sei lá Pular em mim Ou algo do tipo Ainda lembrei Na hora Do Chuck E fiquei desesperada O que eu podia fazer Com aquela maldita bonequinha Pensei Pensei em jogar ela No corredor Que dá acesso Ao banheiro E aos outros quartos Mas pensei bem E achei melhor Não arriscar Vai que ela saia Andando pela casa Deus me livre Então criei coragem Peguei a boneca E nessa hora Os olhos já estavam normais Olhos de boneca Mesmo Mas passava Uma coisa ruim Sabe E com ela Peguei Peraí Criei coragem E peguei ela Fiquei com ela Nas mãos Considerei Colocar em um baú Que eu tenho Ao lado da cama É um baú grande Pra guardar bagunça Mas fiquei com medo Dela abrir o baú Também Então coloquei ela Dentro de uma caixinha Com trava E coloquei a caixa Com ela Dentro no baú Com isso Tentei voltar a dormir Só que o quarto Tava com uma energia Muito pesada Sabe Eu tava com aquela sensação De estar sendo observada Comecei a rezar muito Peguei a minha gatinha Que dormia do meu lado Abracei ela E não desgrudei Nenhum segundo Da coitada da gata Ai eu te entendo Quando eu tô com medo Também eu quero Eu puxo as gatas Pra dentro do quarto Ai meu Deus Gata Dorme aqui comigo Se tiver espírito Você manda embora Eu acho Se for ruim Eu também quero dormir Com os gatos No quarto Bom Catei Garrei Coitada da gata Foi então Que comecei a escutar Arranhadinhos Sim Ana Arranhados Na hora Eu não queria Nem acreditar Naquilo Pensei Ah não Não é possível Deve ser a chuva Lá fora Que tá fazendo Algum barulho Então prestei Mais atenção E sim Os arranhados Vinham do baú Onde aquela Maldita boneca Estava Eu coloquei O ouvido Perto E ficou mais alto Eles vinham Lá de dentro Depois disso Eu não dormi mais Eu aproveitei Que os passarinhos Já estavam começando A cantar Já tava clareando O dia Tomei coragem De levantar Pra pegar Meu celular Bom O dia passou Eu não contei Pra ninguém Com medo De acharem Que era mentira Então meu noivo Veio aqui em casa Eu contei Pra ele Ele muito palhaço Sorriu de mim E falou Pra contar Pra minha mãe Chamamos ela E eu contei Na hora Ela já fechou A cara E ficou super preocupada E com medo também Então todos Quiseram ver Se a boneca Ainda estava na caixa Fomos no meu quarto E abrimos Ana A caixa Estava com os riscos Bem no rumo Que eu deixei A boneca A tampa Estava com pequenos Arranhados Na hora Todo mundo parou De rir De me zoar E ficaram quietos E preocupados Também A minha mãe Pensou até Em colocar fogo Na boneca E eu a apoiei Só que meu pai Não deixou Por ter pago Caro na época Anos atrás Né Nessa boneca Então Minha mãe Jogou sal grosso Na boneca E deixou perto De umas imagens De santos Lá que ela tem Dentro de um armário Agora eu fico Me perguntando O que foi Que aconteceu Alguém já passou Por algo parecido Com essa Ou com outra Boneca Dela te olhar Com olhos vivos De ser humano E por que será Que ela arranhou A caixa Para sair Será que alguma coisa Incorporou na boneca Ou algum espírito Quis me pregar Uma peça Eu só sei Que depois Que eu me livrei Dela E daquele cavalinho Que ela tem No filme Eu consegui dormir Em paz A primeira noite Em dias Que dormi Com facilidade Sem acordar A noite toda E olha Se forem comentar Que comentem Com respeito E sem julgamentos Por favor Um beijo Para você Muito obrigada Mas antes Você Teve essa boneca Por algum tempo Acredito Antes disso Se manifestar E era normal Você não sentia medo Ela ficava na prateleira Porque o que será Que deu De alguma coisa Estar ali Ou usando a boneca Para isso Então Eu não sei Eu não sei O que pode ser Porque Que começou A usar Alguma coisa Estava por ali Tipo Se liga Um objeto E usa Porque arranhar A caixa Para sair Não sei Eu acho que Se não me engano Uma vez A Lorraine Até no No livro E no No filme Da Annabelle E tudo mais Na história Da Annabelle Ela fala que O demônio Eles não possuem Objetos Eles usam Os objetos Para Para manipular Para assustar Para fazer alguma coisa Mas não é Que nem no filme Do Chuck Vamos dizer assim Que o espírito Entra no boneco E começa a usar Andar com o boneco Tipo Usa o boneco Como se fosse Um médium Que incorpora No boneco E faz as coisas Através dele Que isso não existe Né Mas O espírito Pode usar De um objeto De um objeto Para manipular Para assustar Para se aproximar Né Então Será que foi o caso E por que Naquele boneco E por que agora Mas depois que jogou o boneco Aquilo estava atrelado O boneco Nada mais aconteceu Né São São coisas A serem Estudadas E pensadas E se alguém tiver Uma explicação Pode deixar Aí pra gente Por favor Porque Olha Isso acontece Tem muitos Relatos Relacionados A isso A Essas manifestações Em brinquedos Em bonecas Né A gente sabe Que tem Próximo relato O boneco Do homem Aranha Assombrado É um moço Que nos conta E mas não é por isso Que você vai ficar com medo De todo e qualquer Brinquedo Tá Não é assim também Bom Olá Ana Olá assombrados Eu sou o fulano E vim contar Um relato Que aconteceu Com o filho Da irmã Do meu padrasto Que tinha sete anos Na época do acontecido Em 2017 Deixa eu Ligar o ar aqui Bom Os pais do Gustavo Que na época Tinha sete anos Lembrando que Todos os nomes De todos os relatos Estão trocados Ok Então os pais do Gustavo Que na época Tinha sete anos Eles são evangélicos E eu lembro Que ele tinha Muitos brinquedos E um deles Era um boneco Do homem aranha O boneco Tinha uns 40 centímetros De altura E ficava dentro Do quarto do garoto Junto com outros Brinquedos O Gustavo Ele ganhou Esse boneco Dos seus pais Porque ele era Obcecado Pelo homem aranha Ele tinha roupas Calçados Bolsas E muitos outros Objetos Com o tema Do personagem O menino Ficou extremamente Feliz Quando ganhou Esse boneco E só queria Saber de brincar Com ele Até que Depois de algum Tempo As coisas Começaram A ficar Estranhas O Gustavo Não queria Mais dormir Sozinho No quarto Ele não queria Mais dormir Sozinho No quarto Segundo ele O boneco Estava fazendo Caretas E ficava A noite toda Correndo Pelo quarto E passando Por cima dele Enquanto ele Estava deitado Ele também Dizia Que o boneco Ficava no pé Do ouvido dele Cochichando Palavras Inaudíveis E sorrindo De forma macabra Um sorriso Largo E diabólico Depois eu comento Aqui Porque a gente Acabou de falar Desse lance Do boneco Andar Correr Que o espírito Não entra Dentro do boneco E faz isso Mas vamos lá O pobre garoto Gritava Apavorado Saia correndo No escuro E chegava Batendo na porta Do quarto dos pais Jurando que o boneco O seguia Até a porta Os pais Por sua vez Não acreditavam Em uma só palavra Do que o filho Relatava Vou espirrar Sim E ainda Obrigava o menino A voltar Para o quarto E dormir Gente Não façam isso Se a criança Está com medo Por mais que Não seja verdade Por mais que Ele ache Que alguma coisa Está acontecendo E não está Mas ele acha Que está Ele acredita Ele está com medo O medo ali É real nele E aí E aí você Vai obrigar Por exemplo Ele fala Eu estou com medo De uma sombra No meu quarto Não é a sombra Do cabideiro Não tem nada Você vai ficar No seu quarto Porque eu não estou vendo Nada Então não tem nada Então você vai ficar aí Boa noite Tchau Mas ele está com medo A criança não está Se sentindo bem Não está se sentindo segura Ali Acolhe Não obriga Ficar com medo Dentro de um lugar Gente Só troca a posição Imagina o contrário Só que não Na situação De medo De uma sombra No quarto Porque você já é adulto Mas pensa Numa outra situação Onde você realmente Tem um medo E alguém te obriga A continuar ali Com o seu medo Sem Tipo Vai lá Não tem nada Então fica aí Sabe Sei lá Você tem medo de barata Imagina te trancar E num quarto Que tem barata Ou que Às vezes não tem Mas você acredita Que tem Que você viu Uma barata ali E aí fica Enfim É o que ela está falando Que é o obrigar A voltar a dormir No quarto Os dias passavam E Gustavo O Gustavo Sempre se queixava Para os pais Sobre o boneco Mas eles nunca Acreditavam Até que ele começou A emagrecer muito Começou a definhar O menino Ele não queria comer Não brincava mais Vivia triste Pelos cantos Passavam-se os dias E o garoto Começou a ficar muito mal Desmaiando na escola E os médicos Não descobriam nada Certo dia Receberam um grupo De irmãs da igreja Vieram fazer uma visita Orar Louvar Meditar Na palavra de Deus E em determinado Ponto da oração O Espírito Santo Tomou a boca Da irmã Laís Que olhou Para a mãe E para o pai Do Gustavo Dizendo o seguinte Cadê o discernimento espiritual Vocês não veem O que estão fazendo Com o seu filho Há dias O filho de vocês Reclama Que o boneco Está o perseguindo Existe um espírito Imundo Que está se alimentando Da vitalidade Da criança E manipulando O boneco Para traumatizar E perturbar O menino Hoje eu vim aqui Dizer que esse demônio Está sendo mandado De volta Para o inferno Bom Eles choravam Muito E a presença De Deus Foi muito forte E tremenda Naquele lugar Depois desse dia Tudo melhorou O Gustavo Começou a ficar bem Estava com aparência Saudável E feliz novamente Os pais Levaram uma lição E eles mesmo E eles mesmo E eles mesmo Contaram Isso Para minha mãe Que é muito Amiga deles E é isso Ana Espero que tenham gostado Do relato Um beijo Para você Muito obrigada Alá Então É isso O menino Está falando Tem alguma coisa Rolando ali Mas um boneco Andar é impossível E é o que eu falei Algum espírito Manipulando O brinquedo Não que ele possuiu Entrou e tal Mas manipulando Usando do brinquedo Para assustar Talvez Botar medo Para se alimentar Desse medo Depois Então Assustar Para se alimentar Desse energia De medo Né Um espírito Fazendo isso É Usando Desse brinquedo Nesse intuito E talvez Quanto mais medo Ele consiga gerar Ali na criança Mais ele se fortalece Mais ele consegue Entrar na vida dela Mais ele consegue Destruir E vai Sabe-se lá Por que Né Porque Mas tem Gente ruim Espírito ruim Por aí também Mas teve que vir Um alerta espiritual Para os pais Também Falaram Né Ajudar essa criança Próximo relato Minha pelúcia Da Parmalat Quem lembra Eu tinha É uma moça Que nos conta Era assim Gente A gente pegava Leite da Parmalat Na década de 90 E E aí você Recortava os códigos De barra Da caixa de leite E aí Eu não lembro Exatamente Mas a cada Dez ou doze Códigos de barra Mais Dez reais Uma coisa assim Sabe Mais vinte reais Eu não lembro Você trocava Por uma pelúcia E tinha vários Tinha O gato O cachorro O panda A vaca O rinoceronte E tinha Até a musiquinha O elefante É fã de Parmalat O porco Cor de rosa E o macaco Também são O panda E a vaquinha Só querem Parmalat Assim como A foquinha O ursinho E o leão O gato Mia O cachorrinho Late O rinoceronte Só que é leite Parmalat Matei o seu filhote Forte Vamos lá Trate seus bichinhos Com amor E Parmalat Tomou Lembrei da música toda Eu acho Não sei se eu errei Enfim Olha lá Parmalat Fazendo propaganda Mas eu lembro disso E eu tinha Eu tinha a vaca Eu acho que eu tinha uns dois ou três E eles A pelúcia carregava um leitinho Assim da Parmalat De pelúcia também Enfim Vamos lá pro relato Essa daqui no caso Pelo jeito era assombrada Olá Aninha Mateus E assombrados Meu nome é Fulana Espero que estejam bem Esse relato aconteceu comigo Meu pai Seu Cido Minha mãe Cristal E meu padrinho Seu João Eu tinha mais ou menos Um ano de idade E eu gostava muito De bonecas E pelúcias Mãe Oi Eu dormi Dez Pra eu comer miojo O que você quer comer? Miojo Ai meu Deus Dormi dez Você já dormiu dez noites Pra poder comer um miojo? Uhum Dormiu nada Dormiu sim mãe Dormiu sim? É Vai lá falar com o papai Então Pode falar com ele Ih eu tô trabalhando Ai ai E ele veio falar comigo Tudo bem Continuando então Ah Então Eu tinha um ano Eu tinha mais ou menos Um ano de idade E gostava muito de Pelúcia De bonecas E pelúcias Na época Que eu ganhei Essa pelúcia Estava tendo aquela Promoção Típica de mercado Que se você Comprasse tantas Caixas de leite Da marca Parmalat Você ganhava Uma pelúcia E tinha que juntar Mais um dinheiro Acho que Mas enfim Assim os meus pais Fizeram Compraram as caixas E voltei eu Toda feliz Pra casa Com uma vaquinha Da Parmalat Ela Eu também Tinha uma vaquinha Passaram-se alguns dias E eu comecei A ficar muito doente Uma febre Que não baixava Vômitos Que não paravam Já havia ido A mais de três Médicos Fora os pronto-socorro Que já havia visitado Todos sem sucesso Até que minha mãe Cristal Dona de uma fé Enorme Ligou pro meu padrinho Seu João Pra vir orar por mim Ele pediu Umas horas E logo estaria lá Pois estava em jejum E precisava fazer Uma entrega Pra depois Ir pra minha casa Minha mãe Então falou Pra ele o seguinte Olha João Se eu fosse você Eu viria agora mesmo Porque tá feio O negócio aqui em casa E ele respondeu Então tá Cristal Eu tô indo pra aí Quando meu padrinho Chegou em casa Já assustou A minha mãe Falando o seguinte Olha irmã Cristal Aqui tem um demônio Ele está se escondendo Ele não quer sair Ele quer a menina No caso eu E minha mãe perguntou Mas onde João Onde ele está E ele disse Ainda não sei Mas eu vou começar a orar Nesse momento Ana Eu abri um berreiro Não tinha colo Mamar Brinquedo Desenho Que me fizesse Parar de chorar Foi então Que minha mãe Viu Atrás da cortina Lá Bem escondidinha Estava a minha Vaquinha de pelúcia Mas o brinquedo O brinquedo Estava com os olhos Vermelhos O que a fez Gritar pro João 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 Está aqui O bicho Atrás da cortina Pega ele Meu padrinho Já com o brinquedo Na mão Falou Te peguei É hoje Que você será Queimado Em nome de Jesus Ele saiu Sem nem falar Com a minha mãe Só mais tarde Que ele ligou Pra contar O que havia acontecido Disse assim Cristal do céu Você não vai acreditar O que aconteceu Eu trouxe a pelúcia Comigo E chegando aqui Fiz uma oração Derramei óleo Ungido nele E taquei fogo O brinquedo Gritava E não queimava Depois de muita oração E muitos gritos Foi que ele Enfim pegou fogo Minha mãe me contou O que aconteceu Depois que ele Foi embora Não sabemos O que era o bicho Não sabemos O que era o bicho Ruim Que tinha no brinquedo Mas depois que o João levou Eu não tive mais febre Tudo que eu tava sentindo Sumiu Totalmente Meu padrinho Fez uma campanha De sete dias Na casa Desde aquele dia Ana Eu nunca mais Fiquei doente Nunca mais Quis boneco nenhum Em casa também Ainda mais Se fosse ganho De alguma promoção Eu tenho pavor Até hoje Bom Não sei o que aconteceu Mas Muitas pessoas Tiveram esses brinquedos E nada aconteceu Entendeu Então eu não acredito Que o brinquedo Venha amaldiçoado De fábrica Agora Que alguma coisa Assim como o brinquedo Do homem aranha Lá do menino Talvez alguma coisa Se a posse Tome Use Aquele brinquedo Pra 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 fazer algum mal Se ligue Aquele objeto Pra fazer mal Eu não sei Se pode ser Alguma coisa Que tenha sido mandada Alguma coisa Agora o motivo Eu não sei Pra atormentar uma criança Mas ela tinha só Um ano Ou já tinha mais Porque minha mãe Foi me contar Por que você A gente ia contar isso Pra criança de um ano Acho que ela tinha mais Olha lá Esse relato aconteceu Como eu tinha mais ou menos Um ano de idade Um ano é muito pequenininho Gente É Talvez ela tivesse mais Porque ela fala aqui Minha mãe Me contou O que aconteceu Depois que ele foi embora Um ano de idade Você vai explicar Pra uma criança Que tinha um demônio Dentro do brinquedo Acho que ela Devia ter mais idade Não sei Enfim Mas Esse negócio Dos olhos vermelhos Ou até de você ver O bicho andando Será que a gente Não vê isso Assim como a gente Escuta Por exemplo Tem muitos casos De Que você tá aqui E de repente Você escuta A cozinha Vindo abaixo Prato Panela Tudo caindo no chão Aquela bagunçada Só Meu Deus O que aconteceu A hora que você chega Na cozinha Tá tudo no lugar Então Isso aconteceu Na nossa mente Na nossa cabeça Alguma coisa Fez com que a gente Escutasse Isso Né E não aconteceu Fisicamente Não aconteceu De verdade Então Será que isso Também não ocorre Com visão Você vê a boneca Andando Você vê O olho vermelho O olho mexendo Mas isso tá acontecendo Alguma coisa Atormentando E fazendo Aqui com que a gente Veja isso E não O negócio Fisicamente Mesmo Andando E Agora O porquê Essas coisas A gente não sabe Né Mas o que eu quero Dizer aqui É que Não acredito Que a boneca Venha amaldiçoada De fábrica E tal Aí a hora que você Queima o objeto Lá tudo melhora Porque Eu não sei Que jeito Se alguém entender Melhor dessas coisas Sei lá Ah, você quebra Você quebra essa ligação Ou o invólucro Ali onde O negócio Tomou posse Se ligou Né Não sei Buscamos explicações Vamos então agora Para o próximo E último relato Desta coletânea Temática Sobre brinquedos Assombrados Em sua maioria Bonecas Enfim O boneco Do fofão Que foi encontrado No lixo É uma moça Que nos conta Oi Ana e assombrados Eu me chamo fulana Tenho 35 anos E moro em Recife O que eu vou relatar Aconteceu quando eu tinha Por volta de 8 ou 9 anos De idade Eu tenho que detalhar Para que todos entendam Ana, nessa época Dos anos 90 O auge Era o boneco Fofão Eu sei Eu tinha um Passava até Em uma emissora De TV Pois bem Eu sempre quis ter Um boneco Do fofão Um dia Minha mãe Foi me buscar Na escola Como sempre fazia Cheguei Fui direto Tomar meu banho E depois Fazer a lição Minha mãe Estava calada Sem dizer nada Ficou na dela Depois que fiz a lição Almocei Descansei O almoço E fui assistir TV Foi quando Minha mãe Me apareceu Com o boneco Do fofão Nas mãos Nossa Ana Meu sorriso Foi de um canto A outro De felicidade Aí eu perguntei É pra mim? E minha mãe Respondeu Que sim Ah, então Perguntei Se ela havia Comprado E ela sorrindo Me disse Que mandaram Entregar pra mim Ana, tinha uma senhora Que catava Brinquedo Coisas velhas Que dava pra aproveitar Assim No lixo Eu morria de medo Dessa mulher Enfim Ela perguntou Se a minha mãe Queria o boneco Pra me dar E como eu sempre quis Muito o boneco Do fofão Minha mãe aceitou Essa senhora Havia encontrado O boneco No lixo Todo sujo Aberto Nas costas Ah, no mínimo Tavam procurando A tardadaga nele Minha mãe Lavou o boneco Costurou Deixou ele novinho Nem parecia Que tava no lixo No mesmo dia Que eu ganhei Já fui logo Mostrando pra minha prima E pros meus amigos O brinquedo No outro dia Eu vi aquela senhora Que me deu E eu agradeci Mas com a minha mãe Do lado Pra todo lugar Que eu ia Eu levava o boneco Que dormia Comigo Alguns dias Se passaram Tive umas sensações Estranhas Ao brincar com ele Ana, eu esqueci De mencionar Que desde os 4 anos De idade Eu sempre vi Escutei Eu sempre vi Espíritos Sempre escutei Espíritos E eu acho Que eu herdei Isso da minha avó Da minha mãe Do meu pai A minha família É quase toda Sensitiva Ah lá Enfim Minha mãe E também Às vezes eu penso Se isso não acontece Mais com quem Tem a sensibilidade Mais aflorada Né Então Continuando Minha mãe Foi percebendo Que eu não Brincava mais Com o boneco Ana A sensação Que eu tinha Era como se o boneco Ou algo Através dele Estivesse me observando Chegava a dar Calafrios Aquela sensação Que a gente já comentou Aqui Que eu também sentia Com aquele cachorrinho Ela perguntou Por que eu não Brincava mais com ele E eu disse a ela Que o boneco Parecia me observar Cheguei a chorar Dizendo que eu não O queria mais Que ela poderia Dar a outra criança Mas ela só Deixou o boneco Na prateleira Onde tinha Outros brinquedos Anem assombrados O que eu relatarei Agora É a pura verdade Em uma madrugada Eu vi O boneco Do fofão Correndo No meu quarto E depois Indo pra cozinha Que era de frente Pra porta Do meu quarto Eu dei um grito Minha mãe Dormia na sala Com meu padrasto Que era bem próximo A cozinha E ela viu Ana O boneco Deitado no chão Próximo A porta Do meu quarto E disse Como esse boneco Veio parar aqui no chão Ana Minha mãe sabia Que eu não era De brincar De madrugada Ela ficou sem entender Como o boneco Foi parar lá Na porta Do meu quarto Já que a prateleira Era próximo Da minha cama Minha mãe Não fez mais Nenhuma pergunta Pegou o boneco Colocou numa sacola E no outro dia Pela manhã Eu já não o vi mais Perguntei a ela Onde ela guardou E ela disse Que deu o boneco A uma menina Enfim Minha mãe Deu o boneco E depois de mais ou menos Duas semanas Ficamos sabendo Que a casa Dessa menina Pegou fogo Sim Ana Pegou fogo Graças a Deus Que todos Que moravam na casa Estavam fora Da casa No momento Ninguém Até hoje Sabe explicar Como essa casa Pegou fogo Não tinha vela acesa Não tinha nada No fogão E só depois De tudo isso acontecer Minha mãe disse Que acreditava em mim Ela relatou Que antes De levar o boneco Ela achou Uma vela preta E um punhal Todos bem pequenos Parecia até De brinquedo Dentro do boneco É isso Minha mãe me mostrou E eu chego A ficar arrepiada Eu comecei A chorar Ela disse A ver contado Para minha tia Irmã dela Só essa tia Soube Do que a minha mãe Havia encontrado Junto do boneco Junto do boneco Ou dentro dele Ana Esse foi O meu relato Bom A gente sabe Dessa história Do punhal E a gente sabe Que dentro do boneco Realmente havia Um dispositivo Em plástico Pontudo Realmente Para manter A cabeça dele No lugar Porque antigamente Ele não era feito Ele não era preenchido Com espuma Ele era preenchido Com isopor Que não ia dar Sustentação A cabeça Então para dar Um balanço E uma sustentação É colocado Um espeto Para baixo Para a cabeça Ficar mais sustentada Dentro do corpo Tanto é que se você Forçar a cabeça Para trás O espeto Vinha parar Aqui no estômago Do fofão Mas não era um punhal De ritual Nada assim Era um dispositivo De plástico Agora Eu não sei Se o que ela achou Foi esse dispositivo Se a vela Era vela mesmo Cera Porque ela foi Que parecia de brinquedo Ou era alguma outra peça Será que alguém Abriu o boneco Atrás disso Às vezes até tentou Realizar algum ritual Para saber o que E depois jogou no lixo O que aconteceu ali É difícil saber Aí entra o lance De você ver o boneco Se movimentando Se mexendo E aí que eu não sei Se a gente vê Como eu acabei de falar Com a nossa Alguma coisa faz A gente ver isso Se isso está acontecendo Fisicamente mesmo O boneco Não só se mexer Não só mudar de lugar Mas dar passos Correr Entendeu Se é um espírito Que consegue ir lá E manipular o brinquedo Para Sabe-se lá o que Então Com esses brinquedos A gente já tem que ficar Mais alerta Acredito eu Os que A gente ganha De segunda mão Os que a gente Acha no lixo Porque Você não sabe A procedência Você não sabe De onde veio O que aconteceu com ele Então Agora Esses que vêm De fábrica Eu não sei E talvez também Seja mais Suscetível De acontecer Com quem Tem uma maior Sensibilidade Mediúnica Digamos assim Porque Como eu disse Eu tinha o boneco Do fofão Nunca tive problema Nenhum com ele Ele nunca me assombrou Tenho ainda Boneco Tenho dois bonequinhos Novos Da nova versão Do fofão E tenho um antigo Ainda Olha só Esse veio de segunda mão Que foi uma Uma Fã Que Ela sempre teve Ela sempre amou O boneco do fofão Dela Que é esse daí Dos anos 80 90 mesmo Só que Acho que o noivo Dela Não sei O namorado dela Não queria Não suportava E aí Ela não queria Me desfazer dele Eu sei que vocês Vão cuidar E mandou pra gente De presente E ele tá aqui E tá de boa Não tem nada Entendeu Então Muitas pessoas Acredito que tiveram Assim como a boneca Da Xuxa Tal Então eu não sei O que acontece Se pega uma pessoa Com maior sensibilidade Se um caso Ou outro Vem o espírito E começa Usar Daquele objeto Agora por que Em sua maioria Brinquedos Em sua maioria Bonecas É algo Do ser humano Sentir Medo Ou repulsa Por Por algo Que é parecido Conosco E não é A gente Seria isso A gente sabe Que aquilo Lembra um ser humano Mas aquilo Não é E aí Eles usam Disso Por isso Que a maioria É uma boneca Por que que não tem Nos carrinhos Que sai rodando Sozinho Assombrado Olha meu Hot Wheels Assombrado Saiu rodou Cinco Hot Wheels Não tem Esses relatos Sabe É as boneca Que anda Que olha Pra gente Com os overmec Não sei o que Por que boneca Gente Por que que não Cata Olha meu Carrossel Aqui Saiu Voou De um lado Pro outro Olha esse Não sei Que brinquedo Aí Olha meu Pula pirata Pulou sozinha As faquinhas Entrou e saiu Tudo sozinho Né É boneca É boneca Na maioria Dos casos Annabelle Está aí A Mandy O Robert Né Esses Esses casos Aí Bom Se já aconteceu Algo Com vocês Nesse tipo Já teve Algum brinquedo Assombrado Alguma boneca Assombrada E eu não estou Duvidando das histórias Não Eu acredito Que acontece Assim mesmo Só queria entender O que E por que E Conta pra gente Se já aconteceu Algo assim Com vocês Com qualquer Brinquedo Ou bonecas Tá bom E se for comentar Que seja com respeito Por favor Porque é fácil A gente duvidar Até que acontece Com a gente Né Pessoal Um beijão Pra vocês E a gente se vê No próximo relato Ok Fui Tchau Tchau Tchau